Fala meus amores, BD, o Playboyzinho em clima de São João Botei a melhor roupa pra esconder os seus defeitos Exagerei no perfume pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te investigar E você chegou atrasadinha, mas tava linda E a boca calou, mas meu coração gritou por cima E vai na fé a poça nela que ela é uma boa menina Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A traça não merece tirar seu batom Comigo que pra isso eu tenho um dom Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A traça não merece tirar seu batom Chega comigo que eu tenho um dom E daí depois do seu primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Alô Cleofa, divulgação meu fio Obrigado pela parceria fechada Quero mandar um abraço para o meu fã clube As Playboyzinhas do DT E você chegou atrasadinha, mas tava linda E você chegou atrasadinha, mas tava linda Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A traça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho um dom Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom A traça não merece tirar seu batom Comigo que pra isso eu tenho um dom E daí o nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Estúdio Master Master Mix Música Música O amor me pegou Foi de jeito no meu peito Só que vi besteira com ela Eu vacilei Até todos meus contatinhos apaguei Mudei o meu estado Hoje eu tô confortado Agora sou a pessoa certa Pra ficar do seu lado Baby, não vá Não se vá Baby, não vá Tome a senha do meu celular Baby, não vá Não se vá Não se vá Não se vá Baby, não vá Tome a senha do meu celular Música Alô, Cláufa, divulgação 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 Um abraço para o Flam Clube As Playboyzinha As Playboyzinha O amor me pegou Foi de jeito no meu peito Só que vi besteira com ela Eu vacilei Até todos meus contatinhos apaguei Mudei o meu estado Hoje eu tô confortado Agora sua pessoa certa Pra ficar do seu lado Baby, não vá Não se vá Baby, não vá Tome a senha do meu celular Baby, não vá Não se vá E Baby, não vá Tome a senha do meu celular Lá, 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 lá É o Boi Dedeu, o Playboyzinho Fala, meus amores Quero mandar um abraço para o Flam Clube As Playboyzinhas do Dedeu É, só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor E é, tá pensando que eu sou biscoisinho Só se for na hora do lanchinho Eu não quero, pra mim, acabou É, eu nem quero nem mais um beijinho Pode ficar com teu amorzinho Ser amante, pra mim, acabou Já gostei Não quero mais Nem mais um beijinho Me deixe em paz Quem me fazer de biscoitinho Só se for na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho Só se for na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor Só me quer quando não tem carinho E é, tá pensando que eu sou biscoitinho Só se for na hora do lanchinho Eu não quero, pra mim, acabou É, eu nem quero nem mais um beijinho Pode ficar com teu amorzinho Ser amante, pra mim, acabou Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem carinho Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor Fala, meus parceiros, Cleopá, divulgação Tá aí na fotográfica Alô, Clésio Guita Fala, meus amores, Dedeu Playboyzinho Em clima de São João Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Carpe nele no cabelo Vim e os teus donos Sei lá, até pra se eu bebo Pra ver se a baba vai ver amanhã Eu posso ser fiscal de seu olhar Nem precisa pagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prende, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Me prende, me abraça e não saia Aceita esse emprego de cobaia Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti Estou te ver Um dia a gente se bater na rua Por algum lugar dessa cidade Fique em síndico, acabou o amor Mas se você quiser sobrou a amizade Sem muita intimidade É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal É só oi tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Meu amor O que tá acontecendo com você? Fala pra mim Fala Eu te dei o meu amor Mas você não aceitou Eu só queria te encantar E te levar pro mundo encantador Mas você não me aceitou Agora por favor Esquece isso logo Oh, meu amor Me escute por favor Eu Que você Mas você não me aceita Agora Escute isso por favor Você não valeu Agora vai pra lá Com outro amor Vai pra lá Com outro amor Oh 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 Meu amor Por você não acabou Por você não acabou Meu amor Você Só me enganou Não acabou Não acabou Amor Tchau 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 Sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boizinha, baixa bola e azeite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boizinha, baixa bola e azeite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Boizinha, baixa bola e azeite Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete É estouro, pai, é o dedê ou o playboyzinho Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, por cada um bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, por cada um bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, por cada um bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar O, oh, 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 oh Vinha dançar com a rosa linda, que esse pancadão é show Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda fitza a talriz Oh, 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 oh Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um porcadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar, rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda que esse pancadão é show Fala meus amores, Dedea, o Playboy sim Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando eu respondia, ô meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau, e vem cá com Deus, de vez em quando, boa noite Sentimento seu, nenhum, te amo e você, nenhum Lembra a gente no começo, da minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu, nenhum, te amo e você, nenhum Lembra a gente no começo, da minha língua dando volta no seu beijo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Alô, Cleopá, divulgação Alô, Tainá, fotográfica Alô, Clésio Guita, meu filho Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando eu respondia oi, meu bem, na mesma hora Hoje é só oi Tchau E fica com Deus De vez em quando, boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você tem tchum Lembra a gente no começo Da minha língua dando volta no seu beijo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Fala meus amores Seu repertório de desculpa eu conheço bem Quando ela acaba Quando ela acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a sair da levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que vou sempre estar aqui Sábado Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou mais voltar Seu repertório de desculpa eu conheço bem Sem argumento a sair da levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que vou sempre estar aqui Sábado à noite Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar E eu não vou mais Não vou Não vou Não vou Não vou Não vou Voltar Tchau 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 É a quinta vez que você liga assim do nada Que dorme em cama separada A quinta vez que você temor Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois de conhecer você Então diz por que tá me ligando com essa voz de aiva Se entre nós dois não existe mais nada De fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Não pude evitar Tirou meu ar Fiquei sem chão Balança do Playboy Fala meus amores Dedeu Playboyzinho Quicar no talentinho E quebra de ladinho, e flexiona Que cara tá lentinho, e quebra de ladinho, e flexiona Que cara tá lentinho, e quebra de ladinho Que é o som do poizinho É o som do poizinho Se prepara meus amores, que a balada está chegando Só quem tá feliz, e ama o playboyzinho, tira o pé do chão CD, o playboyzinho Fala meus amores, dedê o playboyzinho Tira o pé do chão, tira o pé do chão Fala meus amores, dedê o playboyzinho Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão Mas o combinado foi, não liga Mas tá sentindo falta Na cama amarrotada Da roupa pela casa Do cheiro do amor Estou no ar O cheiro do amor E viu que tava errada Saiu desesperada Estúdio B E louca pra me encontrar Então baby vem me procurar E viu que tava errada Saiu desesperada Louca pra me encontrar Então baby vem me procurar Então baby vem me procurar Amor Ada ades Legenda por Sônia Ruberti